Estamos de volta, meu povo, e olha só, vem comigo que a partir de agora tem o nosso papo reto pra você que acompanha o TVC. Uma excelente, uma excelente tarde. Tô aqui com o doutor Tiago Bosch, correto? Correto. Muito prazer, viu? Bem-vindo ao nosso TVC agora. Bom, primeiramente se apresente, né? A especialidade do senhor, enfim, aonde que atende aqui em Três Lagoas. Olá, Rudi. Obrigado pelo convite da TVC, obrigado por tudo aí. Sim. Então, eu atendo aqui na Interclínicas, né? E estou aqui na cidade há mais ou menos sete anos já, depois que eu me formei e me subspecializei na área de cirurgia do aparelho digestivo, endoscopia e cirurgia bariátrica. Bom, quando a gente fala em gastro, é algo muito amplo, né? Porque é da boca, aliás, da entrada do alimento até a saída, né? Perfeito. Acho que vulgarmente falando, é mais ou menos assim, né? Vamos falar a linguagem do povo aqui, viu, doutor? Sim, é isso mesmo que você falou. É da entrada a saída do alimento. Mas a minha área que eu me subspecializei, sim, é a parte mais digestivo, que a gente fala de digestivo alto, tá? É uma parte do intestino fino até a parte da cavidade oral, que é a boca. Agora é o seguinte, nós temos um papo muito sério que até poucos anos atrás não era tratado com a sinceridade que é tratado hoje, por exemplo, que é a obesidade. Sim, correto. A alimentação das pessoas está ficando um pouco mais pobre, né? E, consequentemente, pobre que eu digo assim, não de quantidade, de qualidade, né? Isso. E, consequentemente, alguns distúrbios alimentares estão sendo identificados, a obesidade é uma realidade, enfim. E essa também é uma das suas especialidades aqui em 3 Agosto. Sim, Rudi. Foi que eu falo que o Brasil parece que se americanalizou. Pois é, né? Devido ao fast food. Verdade. Nós somos o segundo país com maior taxa de obesidade do mundo, né? E, olha, se a gente comparar, por exemplo, com os Estados Unidos, que acredito que está liderando esse ranking, eles são maiores, são os países mais populosos. Sim. Então, é um número preocupante esse, né? Para você ter noção, hoje nós somos o segundo país que mais realiza cirurgia bariátrica no mundo. Agora, é o seguinte, até pouco tempo atrás também, porque a medicina também passou por um salto nos últimos anos, assim, impressionante, né? Correto. Até pouco tempo atrás, quando se falava em cirurgia bariátrica, era algo meio tenebroso, algo obscuro, as pessoas tinham medo de fazer, porque, enfim, um monte de, talvez, na época não se falava em fake news, né? Mas um monte de informações desencontradas. Hoje em dia, não. É algo muito mais fácil, né? Sim, com a tecnologia, que ajuda muito nós cirurgiões, o trauma cirúrgico, que antigamente eles usavam muita cirurgia aberta, hoje é uma cirurgia vitilaparoscópica, são pequenos furos na barriga, o qual diminuiu o tempo cirúrgico, diminuiu o trauma cirúrgico, com isso diminuiu o risco dos pacientes terem algumas complicações. E, assim, a tecnologia nos ajuda cada vez mais. O tempo cirúrgico antes era de 5 a 6 horas, hoje a gente consegue fazer de 1 a 2 horas. Então, isso diminui muito o tempo. E o tempo de recuperação também, hoje, é melhor? Ah, sim. O paciente fica de 1 a 2 dias internado no hospital, no terceiro dia está em casa, no quarto dia está caminhando em volta do quarteirão, como se não tivesse acontecido nada. E, doutor, me chama muito a atenção o resultado. É muito rápido, né? A perda de peso. Sim, é rápido, né? Então, assim, por exemplo, uma pessoa, ela perde, tem isso aqui nesse dado? Por exemplo, quantos quilos após a cirurgia, os dias vão passando conforme essa perda vai acontecendo? Então, eu já estou com uma taxa muito alta aqui de cirurgia vai já, em termos de 300 pacientes já. E, pelo que eu vejo, no primeiro mês a gente tem uma perda daquele peso que a gente quer que o paciente perde, de 20 a 25% até o segundo mês. Então, se o paciente, a taxa para ele perder de 40 quilos, em dois meses ele já perde de 10 a 20 quilos. Já tem um paciente que perdeu 50% do peso. Imagina só, 25% é um quarto do peso da pessoa. É um quarto do peso do paciente, que é o peso que a gente quer que ele perca, né? E hoje, qual que é o perfil da pessoa que busca por uma cirurgia como essa, por exemplo? Rúdi, a gente tem que pensar que doença, a definição não é ter ou não algum tipo de doenças. A definição de saúde, desculpa. Então, é o bem-estar psicossocial do paciente. Então, o paciente que ele é obeso, ele tem muitos problemas. Ele é retraído, ele é fechado. Retraído, ele é fechado. Ele é um pouco, a gente fala, um pouco mais depressivo. Entendi. E quando esse paciente opera, você vê a alegria que ele está, essa perca de peso, entusiasmo, melhora. Lembrando sempre que o sucesso da cirurgia está associado, principalmente, a uma alimentação saudável no decorrer do tempo e o exercício físico, fundamental. Muito bem, muito bem trazido essa observação do senhor. Porque é o seguinte, a gente ouve relatos, a gente conversa, né? Esse bate-papo informais. Esses bate-papos informais. Ah, porque o amigo do vizinho fez e voltou a engordar. Ou seja, fez a cirurgia, mas não fez uma reeducação alimentar, por exemplo. Perfeito. E voltou a engordar, né? A pessoa desenvolveu novamente ali um sobrepeso, até mesmo uma obesidade. Isso não é tão incomum de acontecer. Não. A taxa chega a ser elevadíssima. De torno de 30% a 50% dos casos voltam a reengordar. Por isso que eu falei pra você. De uma dieta, do exercício físico e o acompanhamento multidisciplinar. Porque pra você realizar uma cirurgia, você tem que passar em vários especialistas. O qual, na hora que você realizou, depois tem que continuar passando neles. O endocrinologista, a nutricionista, o psicólogo, são uma coisa que estão muito atreladas ao sucesso da cirurgia. E foi o que eu sempre falo. Dieta e exercício estão no topo. Gente, eu quis trazer o Dr. Bosch aqui hoje, porque este é um tema cada vez mais relevante, mais importante. Como o próprio Dr. mesmo disse, nós somos o segundo no ranking de obesidades no mundo. Isso é um dado extremamente preocupante. Obesidade é uma doença, sim, física, mental e social. A gente pode tratar dessa forma. Existe, existem formas de você voltar a ter uma qualidade de vida. E, obviamente, isso passa, primeiramente, por um acompanhamento profissional. Então, por isso que eu fiz questão de trazer o Dr. aqui, justamente, Dr. para a gente abrir um pouco a mente das pessoas, que, primeiro, não é um bicho de sete cabeças, é algo que, hoje, por exemplo, qualquer plano de saúde atende, é obrigado, correto? Sim, correto. Por exemplo, qualquer pessoa que tem um plano de saúde pode buscar o aconselhamento lá com o senhor, primeiramente, pode conversar. Sim, será um prazer. E, depois disso, não é só fazer a cirurgia e está tudo resolvido. Depois que a pessoa, primeiramente, buscou lá o Dr. Bosch, olha, não estou bem, não estou bem comigo, não estou bem fisicamente, psicologicamente. A partir dali, começa-se, não é a cirurgia que vai fazer isso. O tratamento começa nesse primeiro bate-papo. Primeiro bate-papo. Primeiro, a gente tem que saber o IMC do paciente. É ele que vai nos dizer. Primeiro, explica para a gente o que é IMC. Chama índice de massa corpórea, o qual você pega o peso pelo paciente em quilos, vamos supor, 100, 120 quilos, e divido pela altura ao quadrado. Se é 1,70m, é 1,7m vezes 1,7m. Se der acima de 35, e se ele tiver alguma comorbidade, tanto sendo ela pressão alta, diabetes, alterações de gordura no fígado, psicológico, qualquer outro tipo, ele está apto a realizar. E também 40, IMC de 40, que é um pouco acima, sem nenhuma comorbidade. Aí a gente começa a dar entrada, já no início, para começar a realizar o procedimento. As avaliações de todos os especialistas, nutricionistas, psicólogos, endocrinologistas, cardiologistas e epidemiologistas. E com isso, já vamos tentando melhorar o psicológico desse paciente, a cabeça dele, modificar, porque não é fácil, né? Não é chegar lá e fazer a cirurgia. Não, não. Não é uma cirurgia como de hernia, visícola, você chega lá, a gente já vai... Marca para o dia seguinte, vamos fazer. Não, não. É uma cirurgia que tem... E tem um momento exato, a partir do momento da primeira conversa, tem um momento exato. Falar, ó, daqui tantos dias, meses, a gente, se você seguir a risca aqui, o que é preconizado ali, o que é dito, pode fazer. Por todo especialista, o colis vão dar o aval. O senhor já chegou a se negar a fazer? Falou, não, não dá para fazer. Por exemplo, algum paciente que não atendeu às exigências e não pôde fazer. Tive dois casos, sim, tá? O paciente, ao invés de perder o peso, ele ganhou demais o peso e alguns especialistas que dão o aval, ligou para mim, entrou em contato e falou, Thiago, psicologicamente não está apto, a endocrinologista, vamos esperar mais um pouco, só que eu operei ele mais para frente. Aí ele entendeu a responsabilidade dele também. Ele entendeu a responsabilidade e sabia que não era só uma simples cirurgia. Porque muitas vezes, o ser humano, vamos falar em geral, eu, o senhor, enfim, a gente tem essa leve tendência a terceirizar as nossas responsabilidades, né? Perfeito. Então, muitas vezes, eu acredito que a pessoa chega lá no consultório do senhor falando o seguinte, pelo amor de Deus, eu vou parar de falar senhor, nós temos a mesma idade, né? Oh, meu Deus do céu. Lá no seu consultório e falando assim, eu quero simplesmente fazer a cirurgia e terceiriza a responsabilidade, mas esquece que ela também precisa fazer a parte dela, né? Perfeito. Eu sempre falo para os meus pacientes, a minha parte é mecânica, é tentar fazer a cirurgia mais precisa possível, rápida, tá? Para diminuir o tempo cirúrgico, com isso diminui algumas complicações e sempre orientar. Todo mês eles acompanham comigo. Eu falo que a gente, como se fosse um casamento. Fica aquela relação médico-paciente. É um casamento sem as partes boas, né? É um casamento só de cobrança, né? Só de cobrança. Mas é assim mesmo, é muito bom. Eu sou muito grato pelos meus pacientes e por essa cirurgia. Eu sou apaixonado pela cirurgia. Apaixonado pelo que faz. Mas isso que importa, viu? Quando você vai procurar um profissional e a gente tem essa declaração aqui escancarada e aberta de alguém que é apaixonado pelo que faz, já dá até uma certa confiança em procurar esse médico, né? Isso. Doutor, é o seguinte. Eu convidei para vir aqui. Agradeço demais a sua disponibilidade. Ele ficou aqui esperando a gente. Vocês não têm noção do que a gente fez esse homem passar. Que ele chegou aqui nove e meia da manhã para falar com a gente. Esperou. Mas, ó, eu queria fazer um convite. Se a gente ficasse falando aqui, a gente ia horas e horas e horas porque tem tema para ser abordado. Tem. Tem curiosidade. Tem dica importante. Eu queria te fazer um convite. Obviamente, aqui a gente já conversou mais ou menos nos bastidores. Como que é a sua agenda, doutor? É um pouco puxada. É puxada? Um pouco puxada. Então, vou deixá-la um pouco mais. Beleza. Eu queria que o senhor pudesse trazer, toda semana pelo menos, informações relevantes para o meu público. Porque o nosso papel aqui é trazer serviço, utilidade, cobrar poder público, mas também principalmente conteúdo relevante para as pessoas. E quando se trata de saúde, meu povo, isso interessa a toda a população. Saúde interessa a mim, ao senhor aí, à senhora. Afinal de contas, todo mundo quer viver bem. A pessoa não quer só viver, sobreviver. Quer viver saudável. O senhor tem a disponibilidade, toda semana, estar aqui com a gente para bater um papo? Ou, não sei, de algum jeito. Mas nós operamos o senhor aqui, pelo menos, uma vez por semana. Combinado. Porque é o seguinte, a minha intenção é trazer informação relevante e qualidade. E eu já, puxando a sua capivara, a gente fala capivara, mas puxando a ficha corrida, eu já vi a qualidade do senhor, todo o seu histórico profissional. E eu tenho certeza que vai atender o nosso público do jeito que a gente fala. Porque nós temos uma linguagem aqui muito popular. E o senhor tem isso também. O senhor tem essa forma de levar e trazer informação de forma muito fácil. Sim, Rody. Vai ser um prazer acompanhar aqui toda semana. Eu vejo isso muito no meu consultório, no meu Instagram, as perguntas, que são dificuldades que o paciente tem dúvidas, poucas, que a gente pode esclarecer muito bem aqui com vocês, que vai ser um prazer imenso. Que legal. De jeitinho a gente dá para tudo. Que legal. Para ajudar todo mundo. Então é o seguinte, compromisso toda semana, TVC agora. Já coloca lá na agendinha, tá bom? Combinado. Que eu desejo que esse é um desejo não só meu, que eu quero trazer cada vez mais especialistas para tirar dúvida do meu telespectador, mas também é um desejo de quem nos acompanha. Combinado. Doutor, meu, muito obrigado. Que Deus abençoe. Parabéns pela sua escolha profissional. Obrigado. Parabéns pela paixão que tem pelo que faz. Obrigado. Quando a gente faz mais vontade, né? Faz. Então, manda um abraço para o pessoal que acompanha a gente. Então, eu queria agradecer a presença aí do telespectador aí, que tenha nos assistido. E qualquer dúvida, pode mandar no meu Instagram, aqui no TVC, que a gente está disponível a tirar todas as dúvidas de vocês. Doutor, fico aguardando o senhor aqui para a próxima semana. Combinado. Quando não puder, eu vou lá. Não, fechamos. Tem problema? Não, tem não. Boa, vai ser um prazer ir lá no consultório, lá também conhecer. Combinado, então. Fechou? Tamo junto. Esse foi o nosso papo reto de hoje. E a intenção é essa mesmo, meu povo. Trazer, opa, do lado de cá. Esse quadro, trazer curiosidades, informações, serviço, tudo que o povo precisa saber, mas de uma forma solta, leve, descontraída, falando a linguagem do povão, daquele jeito que você, do outro lado, entende. Porque eu sou assim, né? Eu, se começar a falar muito difícil, eu já não entendo, já começo a questionar, eu vou fazer desse jeito que seja também assim para você.